Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, o presidente Dilma Rousseff se defende e diz que nunca cometeu um mal feito em sua vida política. Mais cedo, ela cumpriu a agenda no interior do estado, ao lado do governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Pela manhã, Dilma e o governador Geraldo Alckmin participaram da cerimônia de entrega de unidades do programa Minha Casa Minha Vida, em São Carlos, no interior paulista. Alckmin falou da relação com o governo federal. Nós não disputamos, nós não competimos em políticas públicas, nós cooperamos e nós apoiamos através do Casa Paulista. Dilma reafirmou que apesar das dificuldades econômicas, o programa habitacional vai continuar. O meu governo vai lutar todos os dias para que o nosso país volte a crescer. E eu sei que de todos os programas do meu governo, aquele que me dá mais orgulho é o Minha Casa Minha Vida. A tarde, em Piracicaba, também no interior de São Paulo, Dilma inaugurou um laboratório de tecnologia agrícola. Destacou que a crise é um momento de oportunidades que não podem ser desperdiçadas. Esta é a hora de nós nos unirmos e buscarmos fazer aquelas mudanças, aquelas alterações, aquelas iniciativas, aquelas obras que vão de fato construir a ponte que nos levarão para um outro estágio de desenvolvimento do nosso país. No início da noite, Dilma Rousseff falou a pequenos agricultores aqui em São Bernardo do Campo. Disse que é legítimo que façam duras críticas ao governo delas, já que o país passa por uma crise econômica. Mas que é golpe tentar barrar o curso da democracia. Disse que oposicionistas tentam fantasiar o golpe, dizendo que é apenas uma manifestação. Mas que, se depender dela, isso não vai acontecer. E em sua defesa tem a própria história e falou ainda que nunca cometeu qualquer desvio na política. Jamais utilizei em meu proveito a atividade que eu exerci dignamente como presidente da república. Eu tenho certeza, e eu tenho certeza que eles tentaram. Eles buscaram encontrar alguma coisa contra mim. Mas nunca vão encontrar, porque jamais cometi um mal feito na minha vida política e pessoal.